E a gente está aqui com as três empreendedoras brasileiras que vieram ao GINIES aqui na Índia, em Hyderabad. Vamos se apresentar então, gurias. Oi, eu sou a Maite Carvalho, do B-PASS. Eu sou a Roberta, fundada do Be Your Coffee. Eu sou a Lígia, da Lígia Pontes Consultoria. Então, eu queria saber de vocês o que vocês estão achando do evento e assim rapidinho apresentar a empresa de vocês. A B-PASS é um assistente pessoal de beleza. A gente ajuda as mulheres a organizarem sua própria rotina através de planos mensais, onde a gente sempre está nos salões mais próximos de onde ela estiver. Perto do trabalho, perto de casa, perto de onde for. Eu estou muito animada e muito entusiasmada em participar desse evento que coloca na agenda setting global o empreendedorismo feminino e o apoio que a gente precisa, seja no acesso a capital, seja no protagonismo em voz ativa como empreendedoras e mulheres de negócios. Está sendo muita inspiração, muita troca com outras empreendedoras do mundo inteiro e aqui com as brasileiras também, que é incrível essa conexão. Estou muito feliz também de estar aqui. O B-PASS é uma plataforma que reúne os melhores espaços de trabalho no Brasil inteiro, os co-úlfos. São mais de 300 espaços e aqui tem cidades, você assina um plano e tem acesso a todos eles. Então, a gente ajuda profissionais e empresas a encontrarem qualquer espaço de trabalho. E também se reunir em uma rede que eles se encontram para um café, para uma cerveja e para gerar negócio. Está aqui nesse evento incrível, esse é um evento de levanta mundial. E ter como pau desse ano, ter uma mulher, eu acho que é super importante, como a Maitê falou, para o nosso empoderamento, para a troca. Eu sempre acredito que eventos como esse nos fazem uma riqueza enorme de troca cultural, de conexão. Eu acho que o maior ganho que a gente pode ter é trazer tudo o que a gente está consumindo aqui, a ir para o Brasil, ajudar a comunidade, retribuir e absorver da melhor forma. Então, vamos juntos! Bom, minha consultoria é para ajudar as pessoas a trabalharem felizes e, consequentemente, melhor. Tanto homens ou mulheres, mas o meu principal objetivo, o meu principal foco é com as mulheres, porque somos nós que acabamos sofrendo por conta da nossa rotina super agitada. E está aqui um evento incrível também, como as meninas falaram, justamente pela troca infinita de informações. E está aqui um evento incrível.